Música Que alegria estar aqui com vocês, a paz do Senhor Jesus pra você que tá aí em casa, uma boa noite É uma alegria muito grande estar aqui nessa noite dando sequência Nesse momento de adoração, né, de muitos louvores E a gente fica grato pelo convite, que é adorado, muito obrigado pelo convite por estar aqui em Vila Pão Você que tá aí em casa aí tem a oportunidade nessa noite de matar um pouco a saudade Afasta o sofá, distancia um pouco da TV E nós vamos adorar o nome do Senhor Jesus nessa noite, amém queridos? Simbora! E você diz que é sacrazinho Mas eu disse, é só cantiga E você diz que não tem jeito Mas Deus te diz que tudo é possível Você diz que eu não posso Você diz que eu não aguento E diz que os meus sonhos são perdidos O que passou não roda mais Deus se está dizendo Eu ainda realizo Os sonhos Vim pra se ativar E vão te ativar E vão te ativar E vão te ativar E vão te ativar Sonhar Por quê? E Deus saiu da realizações Você diz que é que eu estás sozinho Mas eu disse que é só contigo E você diz que não tem jeito Mas eu se diz que tudo é possível E você diz que eu não posso E você diz que eu não aguento E diz que as sonhas são Porque o que passou não volta mais Deus está dizendo pra tua casa nesta noite Ele ainda realiza sonhos Se você quer, joga as mãos lá em cima A alegria canta, vem pela mão, diz E volte a sonhar E volte a sonhar E volte a sonhar E de saída realizações Só vocês, só vocês, canta, vai E volte a sonhar E volte a sonhar Tá linda, canta, vai E volte a sonhar E de saída Se você acredita em dias melhores pra sua vida Tenha sua voz E volte a sonhar E de saída realizações E de saída realizações E a melhor coisa do mundo é o amor Meu Deus fará, sempre eu vou te amar E a melhor coisa do mundo é o amor Meu Deus, para sempre eu vou te amar Vem envolver os seus braços desde amanhã cedo Dando dia a dia toda a minha atenção Aproveita cada segundo perto de você É você quem faz Vai, Guilherme, vai! Eu prometo te amar E ser um eterno dependente do amor Meu segredo te contar E dividir cada momento Eu prometo te amar E ser um eterno dependente do amor Meu segredo te contar E dividir cada momento É joia, cara, meu tesouro O brilho dos meus olhos E mostrar que eu amo alguém Sabe na cara E quem canta, joga a mãozinha pra cima Você está em casa, vai! E a melhor coisa do mundo é o amor Sala-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- De você, é você quem faz serviço Meu coração, eu prometo te amar E ser um eterno dependente do amor Meu segredo é te contar Me divide em cada momento Eu prometo te amar E ser um eterno dependente do amor Meu segredo é te contar Me divide em cada momento É joia, cara, meu tesouro Obre os meus olhos e mostra que eu amo alguém Se você está feliz em casa Joga um pra cima, um pra cima, vai! E diz E a melhor coisa do mundo é o amor Meu Deus, será sempre eu vou te amar E a melhor coisa do mundo é o amor Meu Deus, será sempre eu vou te amar E a melhor coisa do mundo é o amor Eu não vou te amar A melhor coisa do mundo é o amor A melhor coisa do mundo é o amor Vamos fazer mais uma canção Seu Antônio, Andressubéis, vai! Uma noção, nessa levada a gente adora E seu Antônio, me ajuda aqui Qual a diferença disso aqui praquilo ali Seu Antônio, me ajuda aqui Qual a diferença disso aqui praquilo ali Seu Antônio, me ajuda aqui Qual a diferença disso aqui praquilo ali Seu Antônio, me ajuda aqui Qual a diferença, mãozinha pra cima vai Isso aqui praquilo ali Legenda por Sônia Ruberti